Eita garota egoísta deixa um pouco com a lata WM manda assim e tu se acaba toda Garota, hoje ela tá soltinha, bem louca No baile tá taradinha Eita menina envolvente, o bumbum mexe com a mente Ela senta, tenta, tenta com força Ela bate, 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 bate com força E depois faz carinho botando ele na boca Ela senta, tenta, 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 tenta com força Ela bate, 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 bate com força E depois faz carinho botando ele na boca Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho botando ele na boca Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho botando ele na boca Eita garota egoísta deixa um pouco com a lata Eita WM manda assim e tu se acaba toda Garota, hoje ela tá soltinha, bem louca No baile tá taradinha Eita menina envolvente, o bumbum mexe com a mente Ela senta, tenta, 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 tenta com força Ela bate, 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 bate com força E depois faz carinho botando ele na boca Ela senta, tenta, 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 tenta com força Ela bate, 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 bate com força E depois faz carinho botando ele na boca Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho botando ele na boca Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho botando ele na boca Um, 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 um.